Bom galera, bom dia, estamos aqui com o meu amigo Joaquim aqui E ele falou para mim Que ganha dinheiro trabalhando Eu digo, Joaquim, como é que tu ganha dinheiro trabalhando? Trabalho não dá dinheiro Rapaz, eu sou um cidadão, um trabalhador Trabalhando honesto Mas Joaquim, está arrancando toco Pelo amor de Deus, olha o balseiro Agora pergunta se ele já ganhou algum centavo hoje Pergunta Nenhum, nenhum Agora segura aqui Agora eu provo para você Que no kawaii você ganha dinheiro Só assistindo o vídeo Você vai lá, curta, comenta e compartilha Está vendo isso aqui Isso aqui é o sal do kawaii Acabei de fazer um saque Ganha dinheiro do kawaii É verdade Pode compartilhar E fazer os vídeos E assistir os vídeos que você ganha dinheiro Aí está certo E aí E aí E aí E aí O que é isso?